Estava na tristeza Que me convenceu Dizendo que eu devia usar azul Que azul é cor do céu do seu olhar também Então o seu pedido se confirmou Vestia azul E a sorte então mudou Vestia azul E a sorte então mudou Passei a ser olhada com atenção E fui agradecer pela opinião Então senti que o broto estava todo mudado Parecia até que estava apaixonado Então eu fiz charminho e perguntei Só vinha que saber como eu fiquei Então o olhar meu broto me confirmou Vestia azul E a sorte então mudou Vestia azul E a sorte então mudou Estava na tristeza que eu tava dó E via vagamente que andava só Mas eis que de repente apareceu Um brotinho lindo que me convenceu Dizendo que eu devia usar azul Que azul é cor do céu do seu olhar também Então o seu pedido se confirmou Vestia azul Vestia azul E a sorte então mudou Vestia azul E a sorte então mudou Vestia azul E o broto então mudou E o broto então mudou Vestia azul E o broto então mudou